Você sente segurança na hora de fornecer seus dados para algum site? Já teve esses dados violados? Entenda agora a importância da confiança digital no Cashless. Bora lá, Bruna. Hoje vamos falar sobre confiança digital e como é que está funcionando o comportamento dos consumidores sobre essa confiança digital. Acho que a primeira forma da gente olhar sobre isso é como é que a confiança digital está sendo importante para você crescer negócios. Como os consumidores estão cada vez demandando mais transparência sobre as políticas de proteção de dados, uma política de cibersegurança que vai trabalhar para que eles não possam ser vítimas de golpes, naturalmente você começa a entender que isso começa a ser relevante para as empresas que estão surgindo no mercado e começarem a crescer. Inclusive para os que já estão no mercado continuarem a crescer. Tem uma ideia de você se posicionar em confiança digital como uma forma de você se manter no mercado e você conseguir aumentar suas vendas. Então, o problema é que isso tem um certo paradigma para a gente entender, para a gente começar a explicar para o pessoal de casa. As pessoas meio que têm uma confiança default, meio que pré-estabelecida nas empresas. Mais de 70% das pesquisas que a gente viu, mais de 70% das pessoas confiam que as empresas com quem elas fazem negócios têm uma política de proteção de dados. Mas, ao mesmo tempo, quase isso, quase 60% das empresas já registraram ataques cibernéticos com violações materiais de proteção de dados nos últimos três anos. Então, é um certo conflito que está se montando e que está começando a direcionar um pouco o consumidor a ser mais ativo, pedindo mais transparência nessas políticas de proteção de dados. Então, a ideia, embora eles acreditem, e a gente tenha visto isso das pesquisas, que existe aí uma política pré-estabelecida, que as empresas se preocupam com isso, eles já estão começando a exigir mais. Olha, eu quero saber como você faz isso. Eu quero que você me dê informações sobre como meus dados são protegidos e como o uso de inteligência artificial não vai, de alguma maneira, utilizando os meus dados, ser violado para poder, amanhã, eu ser vítima de algum golpe. Então, isso tem crescido, tem se desenvolvido, e a gente começa a ver, por exemplo, como as faixas geracionais se comportam. E a geração Z é diferente. Ela tem uma demanda maior. Talvez porque já seja uma nativa digital, ela lida com isso o tempo inteiro, mas ela tem uma demanda mais específica e estruturada sobre transparência das políticas de dados para poder utilizar aquela determinada empresa. E o louco disso é que confiança digital está virando uma matriz de tomada de decisão, um elemento da matriz de tomada de decisão tão forte que hoje você olha, sei lá, preço, qualidade, segurança digital, começa a entrar nos principais fatores de tomada de decisão de você usar uma empresa ou não. Isso, para mim, é uma novidade. Não era algo tão... Talvez porque eu sou da geração X, né? Então, você começar a entender que muita gente só vai comprar de uma empresa se ela tiver uma política de proteção de dados bem estabelecida e transparente. Você tem que estabelecer essa reputação e, na verdade, comprovar essa reputação é que vai ser o grande diferencial daqui para frente. Preço já está incorporado, qualidade já está incorporada, tempo de entrega dos produtos já está incorporado. Agora o caminho é proteção digital. É, e assim, você falou isso da geração Z, né? Acho que para o pessoal que está ouvindo já perguntaram isso em comentário aqui no nosso canal. A geração Z é quem nasceu ali entre 96 e 2009. Então, o pessoal que está ali na adolescência e no início dos 20 anos, né? Até os 25. Mas eles têm esse comportamento, né? O comportamento geral é mais forte neles, essa ideia de demandar mais segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal que as pesquisas mostram que eles têm um comportamento quase que paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que eles são quem mais demanda transparência e quem mais demanda confiança digital, né? Quem mais demanda comprovação de que essa confiança é merecida, eles também são os que mais distribuem dado por aí. Então, teve uma pesquisa da McKinsey que foi olhar esse comportamento, né? E eles encontraram que, assim, diferente das outras gerações, mais de 40% dos jovens da geração Z disseram que eles acessam aplicativos em troca de algum benefício, né? Algum código de desconto, alguma gratuidade, mesmo que eles não saibam como os dados vão ser usados. Então, eles têm um comportamento que é quase que de risco. Eles se importam com o assunto, eles têm mais comportamento de proteção do que os outros em algumas outras frentes, então eles trocam mais a senha, eles têm mais, por serem nativo digital, mais facilidade de navegar as soluções de proteção, mas, ao mesmo tempo, eles têm um comportamento, assim, meio kamikaze com o dado. Eles, ah, mesmo sabendo que tem lá, não tá lendo o... Aquilo que ninguém lê, né? De, ah, você concorda com o compartilhamento de dados, eles compartilham com tudo, mesmo quando tem alguma coisa, porque eles têm uma ideia de que, assim, eu sei que isso pode ser um problema, mas eu vou usar mesmo assim porque isso é importante pro meu dia a dia. Eles têm isso muito com rede social, digital, por exemplo. É paradoxal porque eles cobram a transparência, então, assim, pra ter a lealdade de um consumidor da geração Z hoje, as empresas precisam garantir que... Ó, eles estão assim, eu tô distribuindo o meu dado pra vocês. Se vocês quebrarem a minha confiança e os meus dados forem vazados, eu vou embora. Então, eles têm uma dinâmica que é isso, eles entram com facilidade, mas eles saem com facilidade se essa confiança digital for quebrada. Então, eu não sei se é exatamente paradoxal, mas, assim, as pesquisas tratam dessa forma, como se fosse paradoxal, mas eu acho que é mais uma coisa de eu tô disposto a te oferecer uma coisa que eu dou valor, respeita. É uma cobrança por, ó, tô te dando confiança, se essa confiança for quebrada, eu não compro mais com você. é uma dinâmica interessante, é até mais forte do que com os millennials, né? A minha geração. Então, quando pega os dados, por exemplo, de, ah, tem uma pergunta, uma pesquisa que é, você postaria o seu score de crédito online? A geração Z é a que responde, sim, mais 40% dizem que sim, acho que 44% o número vai aparecer aí na tela certinho. E os millennials é um pouco menos, fica ali na casa dos 30%, e se botar pra trás, aí mesmo que a galera fala que é de jeito nenhum. Então, eles têm uma relação com um dado que é de que eles sabem que é de valor. Então, eles dão pra receber alguma coisa em troca, porque eles sabem que tem valor. Mas não pode, não pode abusar, né? Eles, eles cobram muito, cobram muito mesmo. Teve uma pesquisa da Paramount, do estúdio de cinema, que era sobre o perfil do consumidor jovem, né? Era juventude... Ah, esqueci, não. Youth Decoded, em inglês. É o nome da pesquisa. E eles encontraram que esse comportamento, ele se aplica pra tudo. Então, é meio assim, é pra pagamento, é pra rede social, é pro financeiro, é generalizado. É um comportamento de quem nasceu com a tecnologia na mão e dá muito valor à privacidade ao mesmo tempo que tá disposta a abrir mão dela se isso for... Assim, ah, eu guardo a minha privacidade, você vai guardar ela bem pra mim? Então, eu dou ali. É um comportamento bem legal, é muito diferente dos outros, muito diferente mesmo de pessoas e próximas em idade, né? Então, se você pegar o que o pessoal considera jovem, pessoal, IBGE, eles consideram até os 29, mas tem a diferença, corta ali no meio, né? A geração Z tá ali nos 24. A diferença desses 24 pros 29 já é brutal. A coisa tá acelerando e as empresas vão ter que correr atrás dessa galera. Se não oferecer segurança digital, eles não vão comprar. É engraçado que, na verdade, tem mais do que isso, né? Você olha pra esses problemas que estão relacionados à confiança, não só com os dados em si, mas olhando pro ambiente digital como um todo, né? Dado que a gente vive aí um fluxo muito grande de fake news, a confiança das instituições tomou um baque, né? Não é mais o que talvez eu tenha tido, ou mesmo você, né? Tá crescendo. E o interessante é que não só você tem um maior fluxo de desinformação de fake news, como você também tem um custo maior pra você entender qual a informação que é a correta. E a geração Z, nesse aspecto, ela não é exceção. Ela também entende o risco da desinformação e ela também tem uma confiança menor nas mídias sociais, nas plataformas, de uma maneira geral. O ponto, que talvez seja interessante, talvez interessante não, acho que é louco mesmo, é como eles estão lidando com isso, né? Na verdade, talvez a geração Z seja a maior produtora de conteúdo entre todas as gerações, né? Eles utilizam as mídias sociais como fonte de informação, talvez mais do que as outras gerações, né? E eles entendem, né, que é o melhor caminho, é a forma mais otimizada pra forma como eles consomem conteúdo, mas eles também são muito produtores de conteúdo. Eles criam conteúdo e eles criam notícias. Não só notícias, né? Não só entretenimento, como também notícias. Então, a geração Z produz muito meme, produz vídeo, produz música, produz textos. Inclusive, eles acham que os memes são formas muito interessantes de você difundir informação. Isso, pra mim, é uma loucura, mas é verdade, né? Porque é muito eficiente como forma de transmissão de informação. Então, essa dinâmica de autocriação, essa dinâmica de produção de conteúdo, talvez seja uma forma de você brigar contra esse processo de desinformação. Você tem um interesse maior, né, quando você produz o conteúdo, você se conecta com aquilo e você difunde aquilo. É interessante ver como é que as pessoas têm tratado, né, o dilema das redes sociais, né? Mais desinformação, mas ao mesmo tempo maior interesse na produção de conteúdo como forma de contrapor a esse fluxo de fake news. Não sei onde isso vai dar, mas pelo menos eu acho a descrição do fenômeno interessante. É, e acho que a gente está tendo, e aí as empresas também, tendo que se adaptar a essas novas realidades cada vez mais rápido. Então, tem uma pesquisa para os Estados Unidos, né, que a geração Z lá vai ser a maior geração. Então, do ponto de vista de base de consumidor, as empresas vão cada vez mais ter que endereçar essas preocupações e essa forma de consumir, essa forma de consumir informação, essa forma de produzir informação, de decidir como que compra, de conquistar a lealdade do consumidor. A gente até falou isso no episódio aqui, vai aparecer o link na descrição sobre especificamente serviços financeiros, mas quanto mais se pesquisa a geração, mais se descobre que isso não é aplicável a um setor só. É um comportamento mais generalizável, assim. E as empresas não estão conseguindo ainda entregar esse tipo de demanda. Então, assim, qual é o gatilho do consumidor jovem? O consumidor jovem fala, eu estou disposto a te dar meus dados, mas você precisa manter eles seguros. Se você não mantiver, eu não compro com você. E as empresas do outro lado, elas estão com com esse problema que você já falou lá no início, de 90% considera que consegue mitigar riscos digitais, mas quase 60%, 57% delas, teve algum caso de vazamento de dados nos últimos 12 meses. Então, assim, as empresas são confiantes demais na capacidade delas de manter esses dados seguros, não estão conseguindo entregar ainda, e isso é um problema, porque se você pensar que quem, de fato, vai ter um potencial para crescer, é quem conseguir conquistar esse consumidor, o que a gente vem falando até nos últimos episódios sobre a importância da cibersegurança, ela deixa de ser só importante para você conseguir oferecer, você tem que oferecer segurança para o seu consumidor, do ponto de vista de uma coisa ser necessária. Mas ela passa a ser também uma estratégia de crescimento, você não vai conseguir crescer se você não conseguir resolver esse descasamento entre o que você acha que consegue entregar, de proteção, e o que você realmente está entregando. Porque com a galera mais velha, talvez até funcione, pô, teve um caso de vazamento aqui, teve um caso de vazamento ali, ah, mas ó, criamos soluções, um consumidor mais velho talvez até não vá embora por isso. Mas o foco agora, a geração grande que está ganhando poder de compra, que está entrando no mercado de trabalho, que está pautando tendência, que está pautando comportamento, não vai. Então acho que isso revela a importância do assunto cibersegurança, a importância de confiança digital. Então é por isso, inclusive, que a gente vem falando mais e vai continuar falando, mas para continuar acompanhando, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Isso aí, gente, vem saber sobre a geração Z. Tchau, tchau.